Meus amores, essas aqui foram as escolhas que eu escolhi dar de lembrancinha para os padrinhos. E aí, gente, esse é um kit que vem todos esses perfumes, se eu não me engano, vem com 12 perfumes. 6 masculino e 6 feminino. E aí, como vai funcionar, né? Eu comprei uma sacolinha, vou mostrar aqui pra vocês. Aí vai ficar tipo assim. Um pra minha irmã, um pra irmã do Danilo. Um pra minha cunhada, que é a mulher do meu irmão. Um pra mulher da irmã do Danilo, que eu acho que se fala que é minha cunhada, se eu não me engano. Esses são masculinos. E esses dois aqui são femininos, se eu não me engano. Aí vai ficar um pra minha mãe e um pra mãe do Danilo. Então esses aqui, ó, de mulheres, né? Aí deu certo aqui. Aí aqui vai ficar um pro meu irmão, um pro irmão do Danilo. Aí um pra minha outra irmã e o marido dela. Aí aqui já foi, né? Aí aqui tem a minha irmã Yasmin, que aqui é a Angélica. A irmã do Danilo, que ela é solteira, então as duas vão entrar sem par. Porque eu não quis colocar a gente de fora, né? Porque eles são casais e elas não têm. Então elas vão entrar com alguma plaquinha na mão. Então essa é a irmã do Danilo e da Yasmin. Aí vai ficar um pra minha mãe ou a minha sogra e mais um. Aqui. Um da minha mãe e da minha sogra. E aí aqui vai ser um do meu pai. Que é sozinho também. Porque ele vai entrar comigo. Minha mãe é sozinha. Que no caso tá aqui da minha mãe e da minha sogra. Enfim, gente. Acho que sobra um só. Apenas. Mas aí eu vou ver certinho. Esse daqui também acho que é de mulher. Aí eu acho que esse aqui é de homem. Porque vem tudo certinho, gente. Mas vamos ver como é que vai funcionar. E a Yasmin mesmo, ela gosta mais de cheiro de homem. Então aí, dependendo do onde masculino pra ela. Porque eu sei que ela gosta do cheiro mais masculino. Ela gosta de perfume masculino e não feminino. E aí aqui não vem mais nada. Eu optei por esse kitzinho porque saiu bem em conta pra mim. Então aqui, pessoal, ficou os casais. Né? No caso, ó. Aqui ficou um, um, um. Aqui. Pio, Daniele, minha mãe, Yasmin e meu pai. Então, eu vou colocar uma nessa sacolinha. Só pra mim poder entregar. Tipo, o único cheiro que eu escolhi aqui foi o da Yasmin. Porque ela gosta masculino. Então eu deixei um perfume masculino pra ela. E pro meu pai. O resto eu surti mesmo. Coloquei, tipo, sem olhar o cheiro. E aí eu vou escrever na sacolinha. Tanto pra mim, como pra alguma pessoa que eu pedir pra entregar, de repente, saber pra quem dar. Mas eu acho que vai ser eu mesmo que vou entregar. Então aqui eu comprei essas sacolinhas. Porque o casal vai receber uma sacolinha. E comprei essas florzinhas. Estão vendo? E aí, aqui tem as pérolazinhas que sobrou. Gente, essas pérolazinhas são muito úteis. E eu paguei bem baratinho. Vocês viram? Ó. Seis reais. Só que eu já usei num convite. Já usei nas outras lembrancinhas. E agora eu vou usar aqui também. E aí aqui, junto com a deles, eu já vou colocar o kit de aromatizador. Vou pegar pra vocês verem. Que são aquelas que eu fiz naquele dia. Que tava bem aqui, bem embaladinha. Porque, gente, por conta da poeira, né? Eu não vou entregar uma coisa toda melada pros meus convidados. Então tá aqui. Aí eu vou colocar cada sacolinha. O seu já. Pra eles, entendeu? Porque aí depois eu só entrego pros convidados. Esse daqui, separadamente. Olha, gente. Ficou assim. Joyce, Rafael, Maria e Gabriel. Mãe. Aí aqui eu coloquei. Angélica e Léo. Pio. Pai. Dani e Mi. Aí aqui dentro eu vou montar e eu mostro pra vocês como que vai ficar dentro. Pai. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Love is all we'll ever trust. Meus amores, ó, por dentro ficou assim, das meninas que tem só um, e do casal ficou assim. Como que ficou aqui, gente? Gente, ó, decidi colocar assim, como essas pérolas não iam segurar aqui, eu coloquei esse pedacinho de fita, de mais longe, assim, dá pra perceber, mas nem tanto. Aí eu peguei e fiz assim mesmo, gente, ó, ó que lindo que ficou, mas assim, dá pra vocês verem melhor. E aqui tem mais um, que é da minha cunhada, eu vou tentar colar as pérolas assim, bem coisadinha. Ficaram assim, gente, as lembrancinhas dos padrinhos. Agora eu vou fechar essas também, achar uma caixa e ir colocando tudo armazenadinho pra me cobrir em cima, sabe? Pra não ter problema com poeira. Meus amores, hoje é outro dia por aqui, da frente desse vídeo que vocês assistiram, né? Mas, eu tô fazendo um pouquinho de coisa de cada vez, né, Lolo? Uhum. Tirar aqui a xícara da frente. Tirar aqui. E hoje a minha ajudante vai ser? Eu. Lolo, né, filho? Sim. Gente, é... Hoje a gente vai começar a fazer as lembrancinhas centro de mesa. Viu? Uhum. Centro de mesa. Aí a Lolo vai me ajudar, porque hoje ela vai ser minha ajudante. Aí, temos aqui papel do filme. Temos essas coisas aqui, que é TNT, perdinho. E eu comprei esses ramos de girassóis. E aí, eu vou desfazer eles. Vou desfazer daqui, ó. Vou tirar um por um. Cada um vai ser uma flor em vasinho, pra ser centro de mesa. Conforme a gente for fazendo, eu vou mostrar isso pra vocês. Aí, a gente pegou dois. A gente não. Mamãe pegou dois, ó. Dois, tão vendo? Esse aqui é diferente. Daqui é tipo outra coisa. Esse aqui, ó. Aí, peguei aqui esses negocinhos, pra colocar só em cima. Pra ser tipo um mato. Parecer que o girassol tá nascendo ali daquele matinho, entendeu? Aí, essas caixinhas. Não era pra ser essa. Era pra ser de plástico. Mas eu não achei, no dia que eu fui comprar, que tivesse a quantidade que eu precisava, que era 15. A loja só tinha três. Aí, como tinha acontecido a ocasião de eu não saber a data que era pra ser de dois, eu comprei essas mesmas. Aí, depois que eu decidi mudar a data da lida, eu ter procurado. Mas, o que eu procurei vai ser essas mesmas. E comprei palito de sorvete. Sorvete não, de churrasco. É, de churrasco. Deixa eu destantar você. Argila. Aí, espeta aqui, ó. Corta os pedacinhos, põe, ó. Dentro do negócio. Aí, fica aqui, espetalhinho duninho, que não vai cair da mesa. Não vai ter problema de cair da mesa, hein? Pra quê? O papel filme, pra enrolar argila, pra não danificar a caixinha, entendeu, gente? E a fita, que eu vou tá isolando o palito, assim, ó. E outro palito? Outro palito? Não, é palito filme mesmo, igual. Porque, assim, gente, eu vou tirar daqui, aí eu vou grudar aqui. Tipo assim, ó. Pra poder coisar ele assim, nessa caixinha aqui, tá vendo? Aí, eu coloco assim. Aí, vai ficar mais ou menos isso. Eu vou vir aqui mostrar pra vocês como que vai ficar certinho. Agora, é isso. Vamos lá. Começar a fazer. Vou fazer um pra ver como que vai ficar. Se eu gostar realmente do jeito que ficou, aí eu volto aqui e mostro. Meus amores. Aparecendo aqui agora pra vocês. Gente, hoje tá muito calor aqui, ó. Muito mole. Creio que é em várias idades, porque passou pra gente enfrentar uma das maiores ondas de calor. E eu tô por aqui fazendo as lindancinhas, que eu não tinha feito ainda, gente. Não tinha conseguido fazer ainda. E hoje é uma segunda feita. É, hoje é a segunda feita. Aí, como que eu tô fazendo? Eu comprei palito e o porquêzinho de girar só. Esse aqui. Aí, eu passo, ó. Põe aqui, ó. Um do lado do outro. Aí, eu tô com uma fita assim, ó. Tipo transmissão. Aqui, ó. Põe aqui. Faço assim pra ela segurar o girassol no palito. E aí, agora eu faço só rodando assim. Só vou rodando. A minha mão já tá até doendo. Por quê? Porque agora que eu não mostro pra vocês como que eu tô fazendo, né? Mas eu já fiz vários. E aí, chega aqui no finalzinho. Eu tô colocando um pinguinho de cola. Quente. Porque a cola quente, gente. Ela é muito mais rápida pra agilizar o processo. E aí, tá ficando desse modo. Então, aí ela... Por que que eu deixei com o ganchinho delas? Porque elas ficam flexíveis, tá vendo? Dá pra mexer. E aí, eu vou arrumando, né? Conforme eu quero ela mais caidinha. Conforme eu quero mais... Dá pra ir arrumando ela, tá vendo? E aí, eu já fiz todas essas aqui. E aqui vai ser o centro de mesa. Elas vão ir nessas caixinhas aqui. Aqui dentro vai a argila. E elas vão espetadas assim. Aí, eu comprei um negocinho que vai encher aqui, entendeu? Como que eu posso explicar? Vai ficar parecendo que é um girassol vindo diretamente mesmo da Terra, sabe? Eu já fiz um. Mas aí, depois, quando eu terminar aqui, eu mostro pra vocês. Porque agora eu vou fazer o mesmo processo com essas três que estão faltando. Total, acho que deu 17 girassóis. Aí, eu tô fazendo isso. Olha, meus amores. Tá ficando assim. Aí, aqui ainda vai o matinho, tá vendo? Isso aqui é TNT, ó. Aí, aqui tá a argila. Aí, eu acondei assim as laterais. Aí, aqui eu venho. Coloco ela. Ela fica firme, tá vendo? E depois, agora ela tá mole. Mas só que elas vão endurecer, ó. Elas ficam muito duras, muito duras mesmo. E aí, conforme ela fica dura, já era. Aí, ela fica aqui bem durinha. Então, ó. Tá em pézinha. Aí, eu pego aqui um pedacinho de tecido. Rodeio assim, ó. Aí, aqui vai faltar um pouquinho a mais. Tá vendo? E vou fazendo isso em todos. Aí, depois eu vou jogar um negocinho aqui. Vocês vão ver que eu vou mostrar de novo. Ó, gente. Era isso aqui, ó. Que é o matinho que eu vou jogar aqui em cima. Tá vendo? A argila. Isso aqui, ó. Comprei em loja de floricultura, sabe? Só você separar e jogando assim. Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero um uso muito mesmo que sim. Gente, começamos o nosso vídeo aqui pela chacra já, né? Como vocês podem ver. Vou fazer um tourzinho pra vocês, gente. É uma chacra maravilhosa, né? Onde atende, tipo assim, todas as necessidades. E eles fazem questão, gente, de entregar tudo muito limpinho. Tem ventilador nos quartos. Tudo bonitinho. Aqui é um quarto. Vou mostrar pra vocês. Esse é um dos quartos. Tá vendo? Aí aqui, essa é uma bicama. E pode tirar esse colchão aqui. E aí, aqui, vindo pra cá, é outro quarto, gente. Ó, aí tem uma cama casal. E beliches. Tá vendo? Cabe mais colchão aqui também. Que eu pedi pra galera que vai dormir aqui trazer. Porque vai dormir um bom pessoal aqui. Minha irmã, minha cunhada, enfim, gente. Aí, estão aqui. Com o ventilador também. E aí, indo pra lá, gente, tem o banheiro. Gente, eles entregam tudo tão limpo. Tão limpinho. Ó. Tudo limpinho. E eu comprei coisas também pra cá. Tá bom? Vou mostrar pra vocês. Aqui é a sala. Ó. Aí tem... Não foi essa luz? Não ligou. Tem a porta. Ó. Essa porta aqui, tá lá fora. Só que lá de fora não vem aqui dentro. Aí aqui um sofá, que dá pra dormir também. E televisão, ó. Tudo arrumadinho. Tá vendo, gente? E aqui a cozinha. Com armário, geladeira. Tudo aqui. Tá vendo? Geladeira também pega. Totalmente livre. Olha isso, gente. Olha isso, gente. E... Vamos lá conhecer fora, né? Muito grande. Quando eu vim olhar ela, eu não tava lembrando da dimensão desse espaço. Mas ela é muito grande. E aí, aqui... Tem essa visão. E aí, gente, ó. Aqui deu reflexo. Por causa das luzes. Tem aqui a piscina infantil e a piscina adulta. Aquela cascata ali, ela liga de água. E nós estamos por aqui, né? Aí aqui tem essa mesa deles. As mesas são deles. Tudo tem ventilador. Aí aqui também, ó. Tem o freezer deles. Pia, churrasqueira, essas coisas, né? Aqui eu também trouxe kit higiene pra deixar aqui na chácara. Pra caso precisar pro banheiro masculino e pro banheiro feminino. Porque eu tô pensando muito nos meus convidados, ó. Sabonete, listeirinha e tudo isso. E o freezer aqui, ó. Também. Tá aqui. Trouxe, né, amor? E... Os banheiros, gente. As meninas ficam impressionadas. Dá um oi aí, galera. O gatinho do seu marido. Ai, Deus. A mesa de sinuca, gente. Tem também. Ventilador aqui também, ó. Dá um oi, pai. Pai. Oi. Dá um oi, Dona Thelma. Oi. Entra aí. Vai, Yasmin. Ó, gente. O banheiro feminino. Eu tô aí, mas... Aí, aqui, a gente vai colocar os listeirinhos, tá vendo? É... Os negocinhos pra pra gente cobrir tudinho. Pra ficar tudo bonitinho. Com os convidados. Se sentir bem em casa mesmo. E aqui é o masculino. O masculino não tem espelho. Aí, minha cunhada falou, por quê? Eu falei, porque mulher gosta de estar se olhando. Mas é isso, gente. Esse é o nosso espaço pra festa. E aí, minha cunhada falou, por quê? E aí, minha cunhada falou, por quê? Se inscreva no canal. 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 A Yasmin tava me ajudando, minhas primas, minha comadre, que é minha prima também. Então, gente, aqui ficou a mesa de colocar os presentes. Ali faltou imprimir uma foto, que hoje ainda a Yasmin vai lá imprimir pra mim, que é do casal. E aí ali ficou as lembrancinhas dos padrinhos. Ó, aqui tá a mesa da decoração. No caso, essa mesa, ela é a de decoração mesmo. Vai os doces amanhã, né? O bolo vai ser só pra corte. Então não vai bolo aqui mais, vai só os docinhos. Brigadeiro, essas coisas, sabe gente? Aqui são os aromatizadores que eu fiz e ali vai outra foto. Então ficou assim, essa decoração, desse ladinho aqui. Aquele bujão de gás eu vou esconder ele. Pera aí, Fih, que você vai ser escondido. E aqui, gente, ficou o lado da cerimônia. Ali tá aquelas velas, porque eu não vou pôr em pé agora, porque corre o risco delas cair e acabar quebrando. Ali tem a inicial, F e D, o vasinho de flor. Aqui, essas duas almofadas vão aqui do lado, que é pra gente poder agachar a caixa de som com o microfone, pra pastora poder fazer a cerimônia. Ali é o tapete. Por ele ser branco, a gente não vai colocar agora, porque amanhã ainda tem muito movimento aqui pela chácara. A moça da decoração falou que eu vou ser a primeira a utilizar ele. Aqui tem o meu, que eu trouxe de casa. Então, amanhã eu vou tentar deixar no lugar já, né? E aqui, nessa reta aqui, entendeu? Pra ficar tudo bonitinho, gente. Tá tudo muito bonito. E aqui estão as mesas, ó. Cada uma, a mesa, com o seu girassolzinho. Amanhã vai os pratos e as taças. E aí eu venho trazendo mais atualizações pra vocês, porque agora eu vou dormir. A gente ainda vai dormir, né? Mas aqui, gente, ainda vai... Amanhã, eu tentei organizar o máximo de coisa hoje, porque amanhã o meu cunhado também vai casar. E o casamento dele, eles marcaram amanhã de manhã no civil. E escolheu eu e o Daniel pra sermos testemunhas e padrinhos deles. Então, aí a gente precisa ir, né? E vamos estar lá com ele também nessa data especial. Com ele e com a esposa dele. Aí eu venho aqui atualizando vocês do que ficou acontecendo. Por isso que eu já deixei tudo que eu podia antecipado. Porque aí amanhã a minha irmã Angélica também tá mexendo com o bolo, os bem casados, cupcake, ela que tá fazendo pra mim. Então, tá bem corrido pra ela também. Amanhã ela vai vir pra cá. E eu vou ajudar ela a embalar os bem casados. E ela vai decorar aqui o bolo, né? Passar o chantilly e essas coisas. Porque já vai ficar aqui. E antecipou bastante. Agora é hora de dormir, né, gente? Porque senão amanhã a gente não aguenta ficar em pé. E é isso, meus amores. O vídeo ficou meio longo. Então, repartir um, dois. Beijos até o próximo.